e fala galera se j não dá pra vocês mais um episódio de survival e galera nesse vídeo aqui você como prometida eu ia botar dois vídeos de survival hoje tá como falei no primeiro vídeo eu não sei se eu tô botando o mesmo dia aqui galera porque minha internet está um pouquinho lenta eu tô gravando esse vídeo aqui é umas três horas depois que eu que eu fiz o primeiro no caso que foi de manhã se é que minha internet funcionou mesmo e no caso eu postei beleza que eu não sei se o primeiro vídeo foi então me desculpe se não foi mas eu acho que foi né galera porque minha internet também não tá tão bosta se nota que deu uma melhorada hoje como prometido eu vou fazer uma máquina pra eu fazer o meu guarda roupa automática fazer máquina de fazer o guarda roupa automático já em si tá mas não fazer nada de estrutura não ou pode até fazer logo adiantar logo tudo e é mais hoje a gente vai focar em fazer a estrutura mesmo fazer o guarda roupa automático em tudo beleza então vamos começar aqui já embrasado eu não quero nem saber de conversa cara vamos começar aqui logo cara não fiz tocha eu só fiz duas tochas seriam o povo precisa de muito mais cara deixa eu ligar né com licença aqui que eu vou fazer mais tocha mas que estou só fácil de fazer eu então fazer mais isso aqui quatro acho que já dá é então beleza quatro dá meu deus acho que dá acho que dá redstone acho que vou precisar de pegar mais né tá então vamos fazer aqui logo vamos fazer tudo aqui o que é preciso fazer né lá é que a linha for do in vamos fazer então quem não sabe fazer isso aqui cara vai no meu tutorial que eu tô ensinando lá como fazer isso aqui tá galera eita de acho que eu botei errado eu acho que não foi nem foi né eu acho que não cara não atravessa a folha aí eu sei que não tinha pegado eu tinha tomei um susto vamos ver se ela tá pegando ué tá pegando tá mas tá muito fraco velho será que tá faltando alguma coisa galera eu botei tocha aqui botei tocha ali botei as redstone aqui bom bom acho que tá chovendo eu não sei não sei não entendo muito não é agora que eu vou fazer aqui primeiramente é mesmo é primeiramente eu vou fazer isso aqui ó botar aqui caraca porque juntou não dá pra juntar esse aqui não errei de novo um dois bloco aqui no caso cadê a madeira branca eu não peguei madeira branca serião pô eu vou pegar madeira branca esse j eu vou descrever onde eu vou chamar madeira branca agora lá embaixo só embaixo não pegar espero que eu tenho aqui espero que eu não tenha que descer lá para é mas aqui não tem não aqui não tem mesmo não que eu já transferi todas as madeiras para lá então vamos lá pegar rapidão né galera não tem impressão não e galera no final do vídeo também vou tá fazendo outra estrutura tá o começo da estrutura que eu não vou nem falar pra você que eu vou falar pra vocês aí no vídeo que no vídeo no próximo vídeo tá que vai ser amanhã claro né que eu vou passar mais um survival hoje eu vou tá fazendo minha skin em gigante cara minha skin gigante ele só se vai ser gigante porque a gente tem muita lã olha só que a gente tem de lá que a gente tem um dois três quatro cinco seis 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 peques de lã e algumas coisas e uns quebrados né e a gente vai fazer nossa skin em forma grande tá não sei se vai ser gigante mas em forma grande a gente faz e a gente também precisa de mais lana de várias cores aí diferenciadas porque tem que ser a mesma cor da minha skin no caso de lã marrom para fazer minha pele né a não ser que bote madeira mesmo não sei marrom pra cacete malã marrom cara eu tenho cinco lá marrom não vai ser nada suficiente mas né acho que não perde muito também não mas tá vamos focar logo na construção que eu vim pegar aqui mesmo eu já esqueci então vamos voltar mentira vou pegar madeira branca é madeira branca tá aqui organizadinho sobre de uma mesmo que eu vou pegar só uma mesmo e vou pegar aqui já o a estrutura já eu vou pegar logo isso aqui ó 14 né que a gente vai fazer logo a estrutura a minha estrutura já do closet ensina nesse episódio tudo aqui espero que o episódio passado cara eu falei que ficou muito grande e ficou meio que pequeno ela ficou 14 minutos com um tempo muito bom mesmo fiquei nossa serião que eu fiquei gravando mais ou menos uma hora galera mas é os cortes escondendo no vídeo né e tal corte de nossa pausa quando dentro do vídeo né tá no caso aqui vai ficar o o repetidor tá ficar assim vou abrir outro buraco aqui porque eu vou ter que trabalhar lá de fora também e aqui vou botar o repetidor assim nessa posição aqui pelo que eu acho que eu não tô enganado pelo menos eu espero e aqui eu vou ter que pegar mais redstone ver que puta que pariu sj nunca pega os itens conforme ele vai usar beleza já peguei aqui a redstone opa aqui e a gente vai fazer o seguinte cara já tá quase terminando galera pra vocês verem como é rápido né agora vai botar um bloco aqui e vai a já voltou já cara o pai só o bug da trilha da boi 3 cara ficou cara que eu fico vai eu vou morrer pressão vou morrer não porque eu sou muito né não quero morrer que não é não posso perder xp cara eu tô juntando xp para eu encantar alguma coisa que eu nem sei o que ainda mais né o cara né estão ligado aí no esquema do sj morrer a dislike porque ele se perde muito xp eu não quero perder xp pra nada cara eu quero ver quanto mais melhor beleza aqui eu já botei eu acho que tá certo já não eu errei a mira não é o primeiro bloco é isso mesmo já que redstone vamos pegar aqui de novo na verdade o bloco é aqui ó o redstone vem aqui e aqui já botou e agora vou botar aqui a alavanca que não quer botar não sei porquê mas muito obrigado caraca não quer botar mesmo a tal alavanca que não é por aqui galera desculpe eu sou retardado demais aí acho que tá aqui né é só daqui tosse aí rapaz funcionou aqui pelo menos né agora é só a gente conectar aqui ó funcionou o nosso leg o leg o cara aí será que é por causa disso mesmo que tá no leg a nossa galera quando usar o esquema de redstone ficado nem muito ferrou será que toda vez que eu vou vestir roupa não automático vai ficar assim olha só olha só o caraca tá muito lagado maluco olha só que onda tá vamos descer um pouquinho aqui né não galera não dá é tipo assim é porque fica muito leg mesmo né percebi isso já eles têm que corrigir esse bug esse aqui é um bug desgramado que você não vai não pega muito entende aí ó cinco assim que eu desativo a porra do do coisa o bagulho fica de boa cara nem nem da leg nenhum tá já está pronto uma guarda-roupa galera por incrível que pareça né meu guarda-roupa meu closet né vamos dizer assim a gente vai fazer um pouquinho mais de madeira aqui né foi bem rápido se quer demorar aqui fazer alguma coisa mas foi bem legal cara pode fazer uma puxadinha aqui só pra dizer rapaz a máquina do sj ali tem uma coisa primeira coisa automática da nossa série tá galera só para lembrar pra vocês aí quem gosta do cara apareceu inscrito galera no meu whatsapp lá quem não sabe tá na descrição meu número que quiser falar comigo é disponível tá eu respondo rápido é tipo assim porque eu sou super humilde tá galera sou assim é teve um inscrito que chegou pra mim falou e eu peguei seu número lá na descrição do vídeo peguei gravei um áudio pra ele assinar a humildade falei pô legal cara eu tô ligado é nóis aí tipo pô né tipo assim me rolei todo aqui pra falar mas tudo bem acontece é aí tipo assim eu perguntei você é inscrito no caso eu eu perguntei normal agora sem coisa eu falei você é inscrito aí falou sou sim desde não sei quanto 2015 agora nem estou lembrando quanto foi a data que ele falou mas ele é escrito de bem antigo né aí ele falou eu falei você acompanha o sg da survival ele falou que desde o começo eu falei pô eu nunca vi nenhum inscrito falar isso é tipo se chegar pra mim falar que né é desde o começo que é inscrito do meu canal pode ter né claro muitos aí mas não sei né vai que não esteja né fazer um pouco de madeira aqui galera já terminou tá só tô mesmo falar caraca tem vários cachorros aqui pra galera já fiz cachorro pra cacete aqui já replantei todos só falta botar os nomes que eu vou colocar outros nomes daqueles né que eu nem tô lembrando mais só sei que tem tubo e tem não sei que não sei quem mas pode lembrar que vai ser foco caramba o pessoal de uma porta fez três né como sempre botar aqui e olha só o nosso guarda-roupit já está pronto cara uma coisa bem simples mesmo como podem ver aqui ó aqui ó o ejetor tá eu fiz certo galera com certeza sej você é o cara ou só apertar aqui é só apertar aqui que o bug venha ó fica muito lagado galera só porque tá dando frame drop desgramado aqui aí quando eu desligo pronto acabou era só isso aí tipo assim eu vou botar armadura aqui no caso tá galera vou botar pedra aqui né vou botar armadura aqui a a bota a calça a o peitoral o chapéu e tal eu aperto esse botão aqui eu fico nessa milho aqui aperto o botão já foi já estou vestido entendeu é assim que funciona bom isso aqui já está pronto cara eu posso fazer um enfeite posso sim né porque esse já tá o decorador só que não mas eu vou tentar fazer um enfeitezinho aqui de merda eu acho né que vou tentar pelo menos fazer vou tentar qualquer coisa eu tiro e né qualquer coisa eu tiro porque tá muito simples cara assim é muito simples já vai eu inventando moda velho puta que pariu não ficou feio cara ficou legal gostei isso aqui foi um detalhe foda que eu inventei agora bom o closet já está pronto né o pega lego leg pega lego pega leg aí tá pronto então beleza galera agora o que a gente vai fazer não sei mentira a gente vai fazer agora a estrutura que vou tá fazendo minha skin de lã no caso né mas em off cara eu vou tentar pegar a lanta galera eu vou tentar pegar não a gente vai eu vou tentar pintar porque lanja tem cara eu tenho várias lã branca não sei se eu deixei lã branca por aqui também até carpete pra caramba mas que não deixei lá nenhuma que tem alguns algumas coisas que tem que transportar né pra outra sala do baú mas eu vou fazer em off porque a gente já fez muita coisa nessa sala de baús e tem um barril de lã branca sonho acho que tem dois pecs ou um pecs de lã branca a gente tem que pintar alguma coca não tem aqui no caso azul eu tenho lã azul eu acho qual que a gente vai lá no nosso lá eu tenho lápis azul eu posso pintar lápis azul tem pra cacete eu tenho um alta planta azul que fica no curso e tal né eu vou pegar em off o que precisar bom agora a gente vai ver a região que a gente vai fazer essa skin galera no caso a gente vai fazer uma estátua da minha skin e vai ser foda cara depois que eu terminar a skin galera no próximo episódio que eu fiz esse que talvez eu vou botar botando muito para download tá a não ser que eu quero a não botar muito para download no episódio 70 até me perguntaram isso já que hora que eu botar o episódio para download e eu tô falando aqui no episódio 70 tá quem gosta do survival aí comenta aí acho que é igual o adoro survival tá mas não é pra tanto né sj eu quero tirar esse nome daqui galera sj tá meio nada a ver cara acho que eu vou usar esse esse coisa aqui para fazer a minha estátua né a não ser que eu faça a nossa ativa ideia aqui galera tiva ideia foda maluco eu vou falar pra vocês que eu tava com um planejamento galera de fazer uma praça tá grande bem grande mesmo aqui nesse centro aqui galera porque só eu posso fazer o que a gente tem aqui né a gente faz uma pracinha aqui mesmo pode fazer uma cruz aqui de caminho uma cruz grandona de caminho aí bota bancos e faz um parquinho aqui de areia né e faz um lugar para sentar aqui bota flores botar umas árvores aqui uma árvore não uma duas árvores aqui bota barraquinha de cachorro quente tenta pegar o village né e botar dentro da barraca amanhã vai ser impossível mas né vai que cola e fazer e no centro da praça galera eu fazer minha estátua agora que eu pensei nisso ficaria foda bom eu não vou fazer nada agora não tá galera eu ia fazer a estrutura agora da da onde eu ia fazer essa estátua só que eu quero que vocês comentem vocês querem que eu faça uma praça ao redor aqui e bote a praça eu vou fazer tá a praça com certeza eu vou fazer nos episódios que vem aí só que a estátua em cima não sei se eu vou botar aqui tá eu posso botar em qualquer lugar se flutuando se flutuando não claro bota assim tipo fazer uma estrutura como fiz ali quadradona assim bota tipo fazer estátua em cima ou fazer no meio da praça vocês decidem já comentaram se está em aberto bom galera esse episódio foi bem curto né porque tipo vai ter 12 teve dois episódios hoje né como já falei eu acho né porque minha internet tá meio bugada para botar vídeos e tal então eu não sei se teve os dois vídeos hoje né vamos dizer hoje que no caso eu não gostei hoje é ontem né entenderam que eu quis falar eu acho que sim então fiquei de boa é comenta o que você acha tá galera de botar estátua aí aqui então esse vídeo foi um pouco curto porque eu falei vocês que esse deseja tá hoje então tempo de manhã e teve um agora né provavelmente e é isso aí vou dar mais um bloco que trouxe os costos espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito lá de seus favoritos que a gente tá fazendo várias coisas aqui primeira coisa que a gente faz automático gostei pra caramba da experiência vamos eu tenho que pegar mais minérios eu quero fazer uma roupa de fora eu posso fazer foi porque eu não vou pra cacete depois de botar no nosso guarda-roupa automático ali quando a gente for pra onde quando a gente quiser usar a gente já tem roupas tá é é o seguinte também e também fazer pegar diamante para conseguir várias itens de diamante tá galera então é isso esse foi o episódio espero que tenha gostado falou se fui até o próximo episódio épico desse survival maravilhoso que tem várias coisas para fazer ainda beleza então é isso falou se fui é nóis e aí